No final de semana, o prefeito Evanderto Almeida, como sempre, visita obras em andamento e as estruturas da Prefeitura Municipal que prestam serviços à população. No sábado pela manhã, ele esteve no Distrito do Amaro, foi checar o serviço de recuperação da ponte sobre o Riacho do Mamoeiro, na estrada Amaro Farias Brito, que passou por concerto. Ora, essa ponte foi uma polêmica muito grande, porque ela iniciou um buraco aqui também, cobrando a ponte, e até chegar a gente lá e fizeram filmar, e escutaram em rede de televisão. Então a gente veio, concentrou a ponte, você veio aqui, colocamos uma camada de surro em toda ela, e sempre o povo vê aqui, porque a gente sabe que isso aqui é o importante, é a ligação daqui para Farias Brito, e toda essa região aí, de Farias Brito. Então a necessidade da urgência, urgência disso, para que a gente fizesse essa recuperação. A recuperação foi feita, você está aí, você pode mostrar aí, graças a Deus, está ali, parabéns à administração e também à comunidade, porque não teve a sua instalação interrompida.